Boa tarde, vocês continuam me ouvindo bem? Legal, legal, ótimo. Bom, vamos começar, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa nossa palestra aqui. Meu nome é Felipe Martins, eu trabalho na Dostor, sou fundador e CEO da empresa. Dostor é uma empresa especializada em comércio eletrônico, em plataforma, com ênfase a pequenas e médias empresas. A gente possui mais de 10 anos de experiência aí no mercado. Há milhares de projetos em todo o país. A Dostor está no mercado há 8 anos. Eu tenho experiência mais do que isso, já trabalho nessa área há mais ou menos 15. A gente tem mais de mil clientes atualmente, uma equipe composta de 40 colaboradores. E uma plataforma que a gente desenvolve já há 10 anos. A Dostor entrou no mercado há 8 anos, só que 2 anos antes disso, a gente começou a desenvolver a plataforma, com as portas fechadas. Depois disso, a gente considerou que ela estava apta a lançar no mercado. Foi o que a gente fez. Depois disso, todo dia a gente vem desenvolvendo coisa nova. Isso ao longo de todos esses anos. E a tecnologia é completamente diferente. O comércio eletrônico ainda estava começando. Já existia, mas assim, engatinhando. E a gente, aproximadamente 3 anos, resolveu pisar um pouco no freio, no desenvolvimento de novas ferramentas para a nossa plataforma atual. E desenvolver uma plataforma nova, do zero. Projetada completamente do zero, sem aproveitar nenhuma linha de código. E foi o que a gente fez. A ideia dessa apresentação não é mostrar a plataforma, mas sim compartilhar com vocês todo o nosso projeto e as ideias, visando sempre a aumentar as vendas e a conversão. Hoje, como a gente tem mais de mil clientes, a gente estuda diariamente muitos deles. A gente identifica o que funciona, o que não funciona. Participa de muitos eventos, eventos fora do país. Então, a gente criou. A gente escolheu o que tinha de mais moderno para desenvolver nessa plataforma nova. E foi o que a gente fez. E a gente lançou em março um cliente beta. E tem dado super certo. De acordo com todos os relatórios, os números têm aumentado significativamente. E eu queria compartilhar com vocês algumas ferramentas. Não necessariamente essas ferramentas têm que ser na nossa plataforma. Vocês podem procurar na de vocês, eu não sei aqui. Quem é lojista aqui de vocês, nessa sala? Tem muito lojista. Quem já tem loja virtual? Legal. Legal. Bom, essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, podem existir nas suas plataformas ou não. Mas, enfim, são algumas ideias que têm dado super certo. Eu acho muito válido compartilhar com vocês. Bom, a gente criou um conceito técnico que a gente entende que é o mais importante no mercado. Porque o comércio eletrônico, ele muda muito. A tecnologia muda. Cada dia existem empresas novas especializadas em alguma coisa. Ou uma conversão de vendas, ou um abandono de carros de compras. E aí é muito desenvolvimento para eles. Então, eu acho que uma loja tem que ter autonomia para que ela possa trabalhar e integrar o que ela precisa. Obviamente, com conhecimento técnico. Mas ela não precisa ficar necessariamente presa à plataforma. Então, o modelo que a gente criou aqui foi o seguinte. O Backoffice, que é o painel de controle da loja, ele é linkado com um banco de dados, que é linkado com o front-end. O front-end é onde o cliente compra. E aí, existem N maneiras de ele comprar. No nosso caso, a gente está visando muito o Omnichannel. Então, a gente tem o Web Store, por exemplo, que é o que a gente compra na loja, no computador, no laptop. As versões mobile, que hoje em dia é essencial. Então, é celular e tablet. O Televenda. Você pode vender nos Marketplaces. Então, você pode vender no mercado livre, submarino, americano, Walmart, etc. E o POS. O POS é o ponto de venda em uma loja física. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Bom, para você ter uma liberdade de desenvolvimento e não ficar preso a uma plataforma de modelo SaaS, por exemplo, o Dock Store é um modelo SaaS. Mas a gente criou toda a API do nosso sistema. O que significa API? A API é um conceito técnico de integração com o banco de dados. Isso permite que outras empresas, outras plataformas do segmento de comércio eletrônico, empresas especializadas em conversões, etc., consigam integrar com o nosso sistema sem depender 100% da programação da Dock Store. Essa API é um conceito global. É uma programação global. Então, permite que outros desenvolvedores criem novas ferramentas e que em decursão logística. Então, você lançou uma ferramenta nova e precisa de acesso ao banco de dados. Você entra no seu painel, libera essa API e essa empresa pode desenvolver para você. Então, ou seja, você não tem nenhum bloqueio com essa banco de dados. Servidores, Amazon Web Service, com uma tecnologia chamada EC2, que é uma tecnologia escalonável que permite que servidores sejam ligados automaticamente no período de pico. Então, por exemplo, tem o Black Friday, por exemplo, ou o Natal, e aí, de acordo com a necessidade, os servidores são ligados automaticamente via cloud computing. Uma outra questão que a gente entende é que uma plataforma não tem que ter tudo, mas ela tem que ser integrada com tudo. Então, não adianta, por exemplo, ter uma plataforma que tem tudo quanto é ferramenta, mas ela não é especializada em nada. Uma plataforma tem que ser especializada no comércio eletrônico, em venda, nos passos de venda e etc. Outras ferramentas, a gente prefere deixar com as empresas que têm esse know-how. Então, foi o que a gente fez. Essas são algumas das ferramentas que são integradas, e seria muito legal que vocês colocassem em cada uma delas na loja de vocês. Obviamente, não todas, depende de cada necessidade. Eu vou explicar um pouquinho o que cada uma faz, cada grupo de ferramentas faz, porque a gente não tem muito tempo aqui. Mas, vamos lá. Então, a gente entende que você pode vender nos marketplaces, depende do seu segmento, obviamente, mas é uma coisa muito legal. Outra situação. Sistemas de marketing, por exemplo, a Criteu. Hoje em dia, você imagina que um cliente seu entra na sua loja, aí ele procura por um produto. Aí, ele está navegando no Facebook, aí ele vê esse produto lá no Facebook com uma promoção. Aí, ele pensa assim, nossa, coincidência, acabei de procurar esse produto. Mas, não é coincidência, só não tem um sistema por trás inteligente para isso. Eu acho o Facebook um lugar muito legal para você anunciar, na maioria dos casos. Ele ainda é barato, tende a aumentar, e ele está crescendo cada vez mais nesse custo, mas ainda é muito legal isso aí. Então, ferramentas que você consegue integrar para que você atinja o cliente certo, no momento certo. Sistema de comparador de preço. Vamos lá. Estou passando rapidinho. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando. Eu vou deixar para responder algumas no e-mail, talvez, mas no final, eu vou deixar uns 15 minutos aí para a gente responder todas as dúvidas. ferramentas de e-mail marketing já integradas, ou seja, o cliente se cadastra na sua loja, o e-mail já entra na ferramenta para que você possa, no seu próximo disparo, já trabalhar essa base. Sem que você tenha que ficar exportando tabela, importando tabela, isso acaba ficando desatualizado, etc. Sistema de precificação inteligente, para você comparar preço com seus concorrentes. Personalização de vitrine é uma coisa muito legal. Imagine que você tem o cliente A, B e C. O A, ele visualiza produtos do Corinthians, o B do Palmeiras, o C do São Paulo, na sua rua. Então, baseado em um sistema comportamental, ele consegue direcionar produtos personalizados para cada cliente. Dependendo da sua situação, isso é muito legal, do seu nível de quantidade de acesso que você tem na sua loja. o conceito é esse, acho que o futuro é a personalização de vitrine, ou seja, você manda o conteúdo que o seu cliente realmente quer, mais próximo da realidade. Eu estou aqui a empresa especializada nisso. Sistema de search e autocomplete, isso chega a aumentar muitas vezes 20% a 25% das suas vendas, porque nem sempre o cliente sabe como que escreve Azarro, por exemplo, com a marca de perfume. Então, ele começa a escrever, ele já começa a aparecer, uma ideia é para ele, é ordenado por quantidade de produtos mais vendidos. Então, por exemplo, a pessoa que procura tênis Nike Shots, por exemplo, a ordem dos produtos que aparecem ali no resultado, são os produtos que mais vendem com essa busca tênis Nike Shots, ou tênis Nike Shots feminino, por exemplo. Então, isso fica mais próximo da realidade, ajuda muito na navegação do cliente, e, consequentemente, na compra. Sistemas de saque, integrado, hoje em dia existem sistemas internacionais maravilhosos de atendimento, que, às vezes, através de a partir de 9 dólares por usuário, você já consegue atender bem o seu cliente com o cheque, por exemplo, com dezenas de relatórios, etc. Então, a gente integrou com alguns. Existem outros, obviamente. Esse é um grupo de integrações que a gente escolheu para fazer, mas não que não seja possível integrar com outros. Via API, vocês conseguiriam integrar, ou ser um programador, ou, às vezes, a própria empresa consegue integrar. Então, a API lhe dá toda essa liberdade de dados. Sistemas de frete e controle de postagem. Então, todo integrado com a Abservice dos Correios. O que acontece? É um caso que acontecia muito no começo. No comecinho da App Store, a gente integrou com os Correios. E aí, não tinha o Abservice ainda, era uma integração, vamos dizer assim, uma gambiarra que o Correio despondizava. E aí, um certo tempo, um certo dia, num sábado, num domingo, o Correio ficou fora do ar. E aí, como os clientes chegavam no carrinho de compras, e aí, não conseguia passar. Ou seja, eles perderam o vento por dois dias. Então, ou seja, depois disso, quando a gente percebeu que isso aconteceu, a gente trouxe para dentro da plataforma uma tabela personalizada. Só que com isso, tem aquele problema que o Correio altera de preço todo ano, aí ele tem que alterar preço, é muito trabalhoso. Só que, há um tempo atrás, o Correio lançou o Abservice, ou seja, uma coisa especializada para comércio eletrônico e integrações. Mudou a situação. Então, hoje em dia, você não precisa perder tempo alterando o valor de frete, etc. O Achado é um gateway de frete, também, para outras transportadoras, até para os Correios também. Ele faz todo o controle, qual que é a transportadora ideal para o seu tipo de negócio, se você vende alguma coisa perecível, etc. Ele já indicou isso tudo certinho. O Correio Control é uma ferramenta fenomenal, que ela foi criada por um cara, que tem uma agência dos Correios, uma grande agência em São Paulo, e ele criou essa ferramenta para suprir as necessidades dentro da agência. Só que ficou tão legal, que ele começou a abrir para o mercado. E ele chamou o Dove Store para a gente fazer uma parceria de integração e colocar isso no mercado. É muito legal. O que ele faz? Ele faz toda a comunicação para os Correios depois de que a postagem é criada. Então, um cliente fez um pedido na sua loja, você confirmou o pagamento, você gerou a etiqueta no próprio sistema, você gerou o código de postagem, automaticamente, ele já manda para os Correios e começa a comunicar. Então, ali no próprio painel de controle da sua loja, no detalhe do seu pedido, você consegue ver a situação desse pedido. Então, olha, ele saiu da Vila Mariana e ele está indo para o Mogi das Cruzes, por exemplo. Então, você tem todo esse controle em tempo real, sem precisar ficar acessando o site dos Correios e olhando esse status. Só que o legal disso, o que é? É a automatização do processo que você consegue fazer. Imagine que o Correio Control manda para a sua plataforma dizendo que esse pedido já foi entregue, o cliente recebeu. O que você pode fazer automaticamente? Você configura para que seja feito automaticamente. Muda o status do seu pedido para entregue, envia o e-mail para o seu cliente, automatizando assim, Boa tarde, cliente. Percebemos, verificamos se você recebeu a encomenda, gostaríamos de saber se chegou tudo certo, segue abaixo um vale-desconto de 10% para a sua próxima compra, ou esse link aqui para que você avalie a nossa empresa, ou seja, você consegue automatizar esse processo. E depois você consegue filtrar todos os pedidos que já foram entregues ou não. E também tem a situação do pedido atrasado. O pedido atrasado, o que você pode fazer? Você pode mudar. Ele também diz para você, o pedido está atrasado. Então, você altera o status também automaticamente, atribui o sistema. Para atrasar, com status privado que o seu cliente não veja, ou você pode, dependendo do seu ramo de atividade, você pode mandar o e-mail para o seu cliente, falando, olha, esse pedido está atrasado, segue o PI, que é o código de reclamação, e segue um vale-desconto para a sua próxima compra, pedindo desculpa, etc. Em alguns casos, em algumas situações, a melhor maneira é não avisar, que muitas vezes o cliente nem sabe que está atrasado, e é um atraso dos correios. Mas o legal também é que é o seguinte, quando atrasa essa mercadoria, não sei se vocês sabem, mas quem tem contrato com os correios, permite que você tenha uma porcentagem de reembolso, baseado nesses atrasos. Ele já solicita automaticamente o reembolso para os correios em situação de atraso. Então, você pode entrar no painel e verificar todos os seus testes atrasados, os números das reclamações, etc. Então, é uma ferramenta muito bacana, bem acessível, ele também tem controle de logística reversa, etc. Ajuda a diminuir o processo. Sistemas de login, ou seja, o seu cliente vai comprar, provavelmente 99,9% dos clientes já estavam no Facebook, já se logaram no Facebook antes de comprar na sua loja, por exemplo. Então, imagine que ele vai comprar na sua loja agora, já no Facebook, ele escolheu o produto, vai ficar rindo de compras, no momento de se logar, ele não precisa colocar e-mail e senha. Ele só clica no botãozinho de logar com o Facebook, ele já reconhece que está alocado, e já vai para o check-out para ele pagar. Muito rápido isso, e eu vou mostrar uns exemplos para vocês aqui. MasterPass é uma ferramenta nova do grupo MasterCard, e a ideia é centralizar os cadastros dos clientes no barco virtual. Então, você comprou numa outra loja que já tem a MasterPass, quando o cliente comprar na sua loja, que também consegue, também disponibilizar o MasterPass, ele aproveita o próprio cadastro do seu cliente, os dados armazenados dos cartões de crédito, se você quiser, dados de entrega, etc. Gates de pagamento, são integrados também, isso possibilita que os clientes efetuem os pedidos direto na sua loja, o pagamento, coloca os dados do cartão de crédito direto no ambiente da loja, sem a necessidade de abrir uma nova janela, se cadastrar de novo, etc. Esse é o caso, por exemplo, do Braspar, do Pagar, do IPU, são algumas empresas que a gente escolheu para integrar, existem algumas outras também. Automatiza os processos de retorno dos status de pedido, se esse pedido foi pago, já altera status de pedido para pago, através daí você pode enviar um e-mail também automático para o cliente, já entra em todo o seu processo de feedback, logística, etc. Adiantando todo esse processo. Transações diretas também, no caso do cliente queira comprar direto na Cielo, na rede, Sistemas antifraude, eu não vou aprofundar muito nisso, mas o sistema antifraude é para tentar melhorar o chargeback. O que é o chargeback? É uma compra não reconhecida, por exemplo. Então, imagina o seguinte, o cliente comprou na sua loja com o cartão clonado, aí o dono do cartão percebeu que ele comprou, que ele não comprou, outra pessoa colocou o cartão, ele cancela essa transação, a operadora vai, o adquirente vai e cancela de vocês. Ele está encontrado certinho. Essas empresas ajudam a analisar diversas variáveis para te dizer, essa compra provavelmente é uma compra legal, essa aqui não, aí é o poder de decisão de vocês de entregar ou não. Sistemas intermediadores e facilitadores de pagamento, você cadastra e praticamente já sai vendendo, alguns deles eu decido, como o valor que a gente compra em 10 vezes, você recebe em 14 dias, ou em menos, aí depende de caso a caso. A gente tem um pagamento pós-pago, eu não sei se vocês conhecem a COIN, a COIN é uma empresa, quem está em novo, eu convido nessa empresa, o grupo PTG Pacto, e eles, basicamente é o seguinte, o cliente compra na sua loja e recebe o boleto junto com a encomenda e paga. Aí você me pergunta assim, pô, mas e se o cliente não pagar esse boleto? A COIN garante essa transação, mediante uma porcentagem, é o tremendo. Mas o legal é que é o seguinte, eles, é como se fosse uma financeira, é um empréstimo, mas eles não querem brigar, concorrer com o cartão de crédito, não quer que a cliente deixe de pagar o cartão de crédito para pagar pós-pago, eles querem, a ideia principal deles é, você conseguir converter o cliente, provavelmente você já perdeu. Imagina que um cliente fez uma compra de 300 reais, aí o cartão do cliente não teve limite, aí foi cancelada a compra, ele não tem o outro cartão, passa um dia, você envia um e-mail automático para ele, dizendo assim, boa tarde cliente, percebemos que a sua compra, infelizmente, não deu certo, porém, a nossa loja, a X, junto com a COIN, está disponibilizando um valor de 300 reais para você gastar com a gente e pagar só depois que você receber. Aquele cliente, talvez você perderia, porque não tem limite ou por outra situação, você às vezes acaba recuperando, então essa é uma vantagem boa para o emprego. Sistema de envio, sistema de envio de SMS, você pode configurar em que momento você quer enviar um SMS para o cliente, vou dar um exemplo, o que a gente acha legal, a gente tem um cliente na Valt Store que vende lanche. Então, imagina você está do lado de almoço, com fome, aí você faz uma compra no site, de um lanche. E aí você recebe, pode até receber um e-mail, mas às vezes você não viu o e-mail, você está ali no site, mas no SMS você vê. Então, o que eles fazem? Eles recebem um pedido, analisam se tem no dia todos os ingredientes, o alface, aí ele muda o estado do pedido para a produção, o cliente recebe o SMS dizendo assim, Olá, cliente, o seu lanche já está na chapa, você vai receber em média 30 minutos, o cliente já fica tranquilo, e fala, bom, legal, porque o cliente da internet já é ansioso, agora imagina no horário de almoço que ele está com fome, ou no jantar. Então, em algumas situações é muito bacana. ou também, por exemplo, quando você despachar o produto, você enviar um SMS para o cliente dizendo assim, ó, o código de rastreio é esse, já despachamos o produto, a média de recebimento é em três dias, enfim, é uma coisa muito bacana e a maioria dos dados. Integração com sistemas RPs, para você gerar uma transcrição eletrônica, fazer precificação, compra de produtos do fornecedor, enfim, centenas de coisas que você pode fazer para administrar a sua loja. A gente integrou com os principais, que a gente colocou com os principais de mercado, mas nada impede de, por ter uma API, de integrar com qualquer outro RP. Sistema de comportamento do usuário, olha que legal, imagine que você, no caso, por exemplo, a ClipTail, Perseg, Mouse Flow. O cliente entra na sua loja, vários clientes entram na sua loja, você depois analisa o mapa de calor, ou seja, onde esse cliente mais passa o mouse, onde ele mais procura, então aí você identifica, por exemplo, que ele clica mais no quinto link do seu site. Já que ele clica mais nesse quinto link, com uma porcentagem, 80% das pessoas clicam nesse quinto link, vamos pegar esse link e destacar mais, vamos colocar ele em primeiro lugar, vamos melhorar, essa região aqui é onde a pessoa mais vê, vamos colocar um banner ali, vamos destacar o nosso produto promocional que a gente quer mais vender nesse local. Uma outra situação, por exemplo, é o Mouse Flow, que você consegue gravar toda a navegação do cliente e depois assistir, então você escolhe algumas navegações e fica assistindo tudo que ele fez no seu site, então aí você identifica algumas falhas, você pode identificar melhorias, é muito bacana essa ferramenta Mouse Flow, Raise Act, etc. Ferramentas de teste A, B, que é uma outra coisa importantíssima, imagine que você tem um produto, uma câmera digital, e aí você pode desenvolver dois layouts da página de detalhes desse produto, por exemplo, então você desenvolve um layout A e um layout B, grosseiramente, exemplificando, vai, no layout A, você coloca um banner comprar vermelho, no B você coloca um banner comprar verde, um texto diferente, muda a posição de uma coisa ou outra, e aí depois você consegue analisar qual converteu mais, você consegue muitas vezes identificar que uma página de um jeito, um texto diferente, ele pode aumentar 30, 40% das contas, até mais do que isso, então imagine, por exemplo, essa página está escrito comprar, essa outra está escrito compre agora, uma diferença dessa pode aumentar muito isso aí, agora imagina mil produtos, imagina o decorrer do tempo, o comércio eletrônico cada vez mais aumenta a concorrência, cada vez mais fica mais difícil montar uma loja virtual, então esse tipo de coisa que se destaca quem faz isso antes. Bom, sistema de relatório, o Google Analytics integrado 100%, e a Naveg, que é uma empresa do Google Buscapé, e é uma empresa de relatório muito legal, que ele divisa até o conteúdo arquisitivo do cliente, ele te mostra, esse cliente é quando o arquisitivo é A, então vamos mostrar um banner para ele de um produto mais caro, esse cliente é C, vamos mostrar um banner de um produto mais barato, e você consegue ver até a atitude, a parte psicológica do cliente, se ele é uma pessoa que ostenta, que ele verifica muitos produtos caros, mas depois ele compra mais barato, eles têm esse relatório, que um pouco faz parte do grupo, o grupo Buscapé, que é um grupo bem conhecido no mercado, eles acabam pegando toda a navegação dos clientes. Todo mundo continua me ouvindo bem, vocês estão entendendo, tem alguma dúvida? e até aqui, está legal. E algumas outras ferramentas que a gente entrega para você analisar a conversão do Facebook, comentário, e etc. Eu vou mostrar agora, eu dei alguns print screens em algumas telas, de algumas ações que a gente fez no cliente nosso, que tem dado super certo, e a gente acredita que você pode fazer na sua loja, você deve começar o mais rápido possível, porque pequenas coisas fazem toda a diferença. Hoje, se você aumenta a sua conversão em 30%, o seu faturamento aumenta significativamente. Então, o que você puder fazer para você melhorar, você tem que fazer. Então, essas são algumas ideias. Por exemplo, nesse caso, o splash screen, que a gente diz que é essa janela que abre na frente, para você captar e-mail, captar e-mail. E-mail é uma das coisas mais caras na internet, uma das coisas mais valiosas, porque você pode depois disparar e lembrar com esse cliente e converter. Porque, alguns estudos dizem que, na maioria dos casos, você não lucra com o cliente na primeira compra. Você lucra quando ele retorna. Então, na primeira compra, você gastou, por exemplo, um custo, você teve um CPA, que é um custo por aquisição alta, de R$80,00, para você pegar um cliente. E o segundo, ele não veio do Google, por exemplo. Ele já entrou direto. Como ele entrou direto? Como você lembrou, ele foi e-mail marketing, ou SMS, ou alguma coisa. Então, captar e-mail. Porém, muitas lojas ainda vivem fazendo o quê? Cadastre-se o e-mail e receba novidades. Isso não dá mais certo. As pessoas, os clientes, eles querem alguma coisa em troca. Ele não vai te dar um e-mail sem ganhar alguma coisa. Então, o que é ganhar alguma coisa? Ganhar o valor de desconto, um desconto no pedido, um desconto no frete, um brinde, alguma coisa. Você tem que dar alguma coisa para ele. Então, essa é uma ideia que você tem que fazer. Fora esses flash screens, você pode colocar, espalhar pelo seu site alguns locais que ele coloca o e-mail sempre tentando pegar isso aí. Nessa situação, antes de desenvolver uma home sem produtos, aí está cortado, tem rota-pé e tudo mais. Mas eu destaquei mais a parte de cima que é o que mais importa no momento, que é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Você vai numa loja de material de construção procurar martelo. Isso que eu vou dizer para vocês agora é algumas situações, não todas. Se você tem uma loja muito de nicho, aí é um pouco diferente. Então, você vai numa loja de material de construção e você quer comprar martelo. Aí você chega na loja, um atendente te recepciona e fala, olá cliente, é o seguinte, a gente está com promoção aqui de areia, de pá, de cano, de parafuso. Você fala, não, não, não quero nada disso, eu quero martelo. Ah, você quer martelo? Então vá para o corredor da direita. Então, o que acontece? Na loja virtual é a mesma coisa. Não adianta nada você chegar na loja virtual e mostrar um monte de produto para colocar 30 produtos da roda que não é o que ele está procurando. Você tem que mostrar navegação para ele. Você tem que indicar para ele onde ele tem que ir baseado no que ele quer. Então, por exemplo, nessa situação, o que você quer? Você quer roupa masculina? Por exemplo, ele só vende roupa, então é mais fácil. Então, por exemplo, roupa masculina, feminino, é isso. Entendeu? Então, ele anda no masculino, ele procura o que ele quer. Ele pode refinar a busca, ou ele pode ir direto para bermudas, camisetas, mas enfim, não adianta nada eu mostrar um monte de produto feminino, masculino e eu só estou perdendo espaço. Aí você me pergunta assim, pô, mas a Amazon é a maior loja virtual do mundo? E quando você entra, tem um monte de produto na home. Tá? Tudo bem. Só que é o seguinte, a Amazon é pioneira, uma das pioneiras em análise de comportamento, ou seja, eles têm muitos sistemas por trás que eles investem milhões e milhões de reais para que ele tente mostrar, indicar o produto que você precisa, ou seja, baseado no seu histórico de navegação e etc. Não é produtos aleatórios. Agora, numa loja de nicho, você poderia colocar também uma linha de produtos assim, por exemplo, produtos mais vendidos. Opa, tudo bem, já ajuda um pouco. Já não é tão aleatório, mas depende da situação, eu nem colocaria. Salvo produtos visitados, porque aí você vai mostrar o produto que o cliente realmente visitou. Então, foi um que a gente quis seguir nesse caso aqui e tem dado super certo na conversão. Bom, aí depois que ele escolheu o produto masculino, por exemplo, aí a gente mostrou alguns produtos aqui para ele. Veja que o produto, essa segunda foto aqui de uma calça preta, junto com a calça do lado, que é uma calça cinza, é o mesmo produto, só que muda a grade de cor. Então, o que acontece, a Net Shoes faz muito bem isso, ou seja, ele não espera você clicar no produto para entrar e ver que tem outras cores. Ou você mesmo passar o mouse na foto para você identificar que tem outras cores desse produto. não, ele já desmembra essa grade de produtos para mostrar de cara. Imagine que você tem um boné, você tem quatro bonés, um vermelho, um verde, um azul e um preto. Se você só mostra o verde, o cliente tem que adivinhar que ele tem que passar o mouse ou ele tem que clicar no produto para ver que é um preto. Sendo que você seja a mouse preta, às vezes ele já se encanta por aquilo, ajuda na sua compra. Então a gente desmembrou esse pedido, esse produto, essa grade de produtos para que ele já olhe mão de cara. Mas, mesmo assim, caso ele passe o mouse no produto, aí a gente mostra mais informações para ele, para que ele possa, fora que a foto, mudou a posição da foto, apareceu nas costas, não sei se vocês perceberam, mas, e aí ele pode escolher outras coisas. Se eu selecionasse, por exemplo, esse preto, ele ia mostrar uma foto igualzinho do outro lado. aqui, e aqui ele mostra mais detalhes. Como a gente está falando de moda, nesse caso aqui, a gente ocultou os botões, os textos, etc., que o que mais importa nesse caso é a roupa. É você olhar e gostar diferente de uma câmera que você precisa das especificações da câmera. Então a gente ocultou para fazer isso. E alguns estudos dizem que quanto mais colunas você consegue aumentar de produtos da sua loja, mais aumenta a sua taxa de conversão. Chega a aumentar 25% para cada coluna. Aí depois que ele já entrou nessa parte, ele pode refinar os resultados. Aí ele consegue, por exemplo, aqui, escolher, por exemplo, eu quero só o produto preto, só o produto do meu tamanho, M, eu vou dar um presente, eu quero gastar só até R$ 100, eu só quero o produto bem avaliado. poderia ter outros filtros também, como, por exemplo, quero escolher a manga, a camiseta, o tipo de bola, se é bola V ou não. O que acontece é que é o seguinte, no comércio eletrônico não tem um vendedor ali na loja física tirando todas as dúvidas. Então, o que você conseguir fazer para refinar o resultado, para passar a informação para o seu cliente, você tem que fazer. Então é essa situação. E perceba também que alguns pequenos detalhes também fazem toda a diferença. quando a gente faz uma busca, um refinamento, a gente filtra um resultado, por exemplo, a gente altera a URL lá em cima. Por que isso? Ele até chega a dar um refresh na página, ele atualiza a página. Por que isso? Porque a gente identificou que é a seguinte maneira, se não atualiza a página, não muda a URL. Se não muda a URL, um cliente, por exemplo, ele faz esse filtro de resultado, ele dá Ctrl-C no link para mandar para um amigo, por exemplo, se não tiver essa URL diferente, o amigo vai abrir o resultado principal, o inicial, com todas as coisas, ele não vai abrir exatamente esse filtro que ele fez. Ou, por exemplo, vou gravar em favoritos para voltar a encontrar depois. Eles gravam em favoritos, quando ele entrar, já vai entrar já com o resultado, ele não vai ter que fazer todo o filtro de novo, ele não vai ter que sair procurando esse produto de novo. Então esses pequenos detalhezinhos fazem toda a diferença. Atento que isso é isso, quando vocês montarem a sua loja virtual. Bom, aí o cliente também pode clicar no produto, aí ele vê os detalhes dos produtos, etc., descrições. Quanto mais informação você colocar, melhor. A avaliação de cliente é muito legal, aí isso funciona demais. Então, outra coisa, como também o caso do e-mail, que você tem que dar alguma coisa em troca para o seu cliente colocar o e-mail, avaliação é a mesma coisa. Inventem alguma maneira de marketing, algum desconto para a próxima compra, com um prato, talvez, que você tem 3 compras na sua loja, passou um tempo, você enfina em automático para ele falando assim, segue esse cupom de desconto, você tem 30 dias para você comprar por R$20,00 de desconto ou 15% de desconto para você avaliar esse produto. Opa, peraí, eu vou ganhar alguma coisa para avaliar, não custa nada, então tá bom, deixa eu avaliar, ele vai e avalia. Aí ele ganha esse cupom de desconto, opa, eu quero comprar uma coisa, mas talvez eu compre o mês que vem, mas se eu comprar esse mês, porque tem essa validade nesse cupom, eu tenho 10% de desconto, deixa eu já comprar agora para não perder, ou seja, o cliente que ia comprar um pouco mais tarde, você fez ele comprar mais cedo, duas vezes, esse cliente muda a ideia ou compra outra coisa. Com mais informação, você passar melhor e simula a avaliação de clientes. Com o zoom nas fotos, hoje em dia a foto é tudo, na verdade, já que você não tem o produto na sua mão. Uma outra coisa bacana de se fazer também é o seguinte, fora o zoom, você pode liberar para o cliente a foto em alta resolução. Só um minutinho, você pode liberar foto em alta resolução, para ver realmente o detalhe do produto, para que ajude isso no poder de decisão, isso é muito legal. Se você puder colocar vídeos, imagens 360 graus, etc, também. Eu acabei de voltar do IRC, que é o maior evento de comércio do mundo em Chicago, e aí lá tem umas máquinas fenomenais, assim, que você coloca o produto, por exemplo, uma caixa e aí ele tem uma câmera, assim, ele vai rolando, ele já grava o 360 do produto, ele já sai pronto, já recortado, fundo branco, e etc. Obviamente, é um investimento maior, é um investimento maior, mas em determinado caso, vale a pena, eu tomo mais fotos, melhores fotos, você colocar melhor. Então a gente tem algumas outras situações que a gente pode fazer também como o cross-selling, que é o aproveite também, compre esse, aproveite também, compre isso, o compre junto, esse mais esse, que tenha tantos porcentos de desconto, esse e mais 10 desses, que tenha tantos porcentos de desconto, no primeiro, ou no segundo, ou em todos, etc. Quem comprou, também comprou, quem comprou esse produto que eu estou visualizando, por exemplo, também comprou esse. Então aí você começa a indicar produtos, porém ele é mais próximo da realidade, porque tem uma análise comportamental de massa por trás. Quanto mais pedido você tiver, mais vai afunilar esse resultado, ele vai ficar mais próximo da realidade. E tem o up-selling também, o up-selling é como se fosse um cross-selling mais agressivo, que é usado para produtos relacionados. Então imagina essa situação, você vai ver uma câmera digital, o cliente entra, clica no botão comprar, essa câmera digital, abre uma janela para ele falando assim, você esqueceu de adicionar o cartão de memória e a capinha. Quer adicionar o carrinho com 10% de desconto? Sim, aí ele vai tudo para o carrinho. Então é muito importante que você utilizasse realmente em produtos relacionados. Não adianta você vender uma camiseta e falar, aproveite, você esqueceu de comprar essa outra camiseta ou essa calça. Mesmo que seja um pouco relacionado, mais atrapalha a navegação do cliente do que ajuda. Então realmente são coisas que ele vai precisar mesmo como a capinha ou o cartão de memória na câmera digital como por exemplo. Ou ele compra um produto, uma máquina mais específica e aí você vende para ele nessa janela dizendo assim, ele coloca em comprar esse produto, vai para o carrinho de compras, abre uma janela perguntando assim para ele, você quer comprar o nosso serviço de instalação com mais de 200 reais ou uma garantia estendida de dois anos, ah sim, ou não. Se ele coloca não, já fecha a tela, sim, já entra no carrinho de compras, com isso você aumenta o seu ticket médio do seu serviço. Nem sempre é só aumento do ticket médio, mas o serviço. Uma loja virtual hoje não pode vender só produto, ela tem que vender serviço. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só você vender câmera digital, você tem que mostrar para quem é a câmera digital que ele precisa. então na situação por exemplo para o Dan, ele quando ele compra uma câmera digital ele vai precisar de um cartão de memória. Ele vai precisar, então você pode indicar aquilo para ele. Agora, se ele comprou um cartão de memória ele não vai precisar da câmera, porque ele provavelmente já tem a câmera. Então é uma situação parecida com essa. Bom, o sistema integrado com os correios, como eu te disse, ele já deu prazo pra entrega, ele já vê o valor desse produto, você como logista pode adicionar prazo pra entrega ou o valor pra ele, você pode ter o seu tempo. Aí ele clica em comprar e ele vai pro carrinho de compra. Nessa situação, a gente colocou no cliente que pode retirar o produto da loja. Então, a gente já mostra o endereço de entrega e a opção de retirar da loja sem que ele tenha que colocar o frete. A gente percebeu que em alguns lugares ele coloca o CEP, aí aparecem as modalidades mais o retirado da loja, mas a gente entende que isso não tem muito sentido, porque imagine que eu sou um cliente da Bahia, vou pra São Paulo, quero comprar uma coisa, quero retirar da loja, porque eu não quero enviar pro meu hotel. Aí eu tenho que colocar o meu CEP da Bahia pra poder aparecer com o meu endereço que eu quero retirar na loja em São Paulo. então assim, a gente já mostra antes pro cliente. O carrinho de compras ele tem que ser clean, não pode ainda esconder na apegação do peito, porque até esse momento ele pode querer comprar mais coisas, tá? Aí depois, se ele não quiser retirar na loja, ele põe o CEP e aí aparecem as modalidades, ele escolhe, já faz o tal, tudo certinho. No momento que ele clicar em concluir a compra, estudos dizem que no momento que ele concluir a compra, você tem que fazer ele pagar. Faça ele pagar. Não tente mostrar produtos pra ele, porque ele já quer fechar. Lógico, pode existir um caso que ele fala ah, esqueci de comprar uma coisa, mas essa porcentagem é tão pequena perante as outras, que você mostrando outras coisas pra elas, pra essas pessoas, pontos de fuga e etc, o que pode acontecer? Pode fazer com que ele ore um produto e fala ah, é verdade, mesmo que você compre esse produto, aí esse determinado produto tá mais caro na sua loja. Aí ele vai pra outra loja e acaba comprando as outras coisas que ele já tava finalizando na sua ou na outra loja. Então o que você tem que fazer? Quando ele clicar em concluir a compra, entender que ele não quer mais nada e levar ele pro check-out. Limpa a tela, só mostra o que ele realmente precisa. Se ele é um cliente novo, ele coloca um e-mail pra se cadastrar e vai pra uma tela de cadastro, uma tela de cadastro simples, só com informações que você realmente precisa. O campo de confirmação de e-mail, porque a gente entendeu ao longo de todos esses anos de plataforma que muitos clientes erram o e-mail. Aí ele não recebe o e-mail de confirmação de pedido, ele não recebe nada, ele não identifica que ele errou o e-mail. Então uma opção de confirmação de e-mail é muito importante. Se ele já é um cliente, o que ele pode fazer? Ele pode ou colocar e-mail e senha, nessa situação já tá gravado no meu navegador, ou aquela questão que eu expliquei no início de se logar com redes sociais. Imagine que eu já esteja com o Facebook numa outra aba do meu navegador aberto, ou eu já me loguei anteriormente no Facebook. Aí eu vou e clico pra se logar com a rede social. O que que acontece? Ele já identificou que sou eu, porque no momento que eu cadastro alguém por ler minha conta, etc., aí ele já vai pro ambiente de check-out. Ambiente de check-out também tem que ser limpo, sem ponto de fuga e sem nenhuma distração. Perceba que o topo não tem categoria, não tem produto, não tem nada. Isso é um script. Então, o cliente aparece tudo pra ele, tudo que ele precisa. Se ele quiser, ele pode alterar o endereço de entrega. Eu posso comprar meu nome, mandar entregar na casa da minha morada, por exemplo, ou eu posso escolher um endereço que eu já tenha gravado aqui, ou posso cadastrar um novo endereço pra que eu possa entregar nesse caso ou no próximo. No momento que você cadastra um novo endereço, faz o cálculo de frete e aí já testa na mesma tela, na rolagem, automaticamente pra essa parte. Onde ele pode utilizar um cartão armazenado de uma compra anterior colocando apenas o código de segurança, ou ele pode cadastrar um novo cartão. para que você possa armazenar esses cartões de cliente, etc., tem que ter um gate de pagamento integrado por trás. Ou algumas empresas facilitadoras, os empreendedores também fazem isso. E aí você escolhe um cartão criptografado, você já conhece pelos primeiros dígitos e pelos últimos, coloca o código de segurança e fecha a compra. Ou também, você pode, uma coisa muito legal que tem funcionado bem, é a compra com dois cartões. O que seria a compra com dois cartões? Isso funciona mais com um ticket médio um pouco maior, nesse exemplo não é bem o caso, mas também é o funcionário. Então, o cliente não tem limite disponível num cartão, ele não quer, não tem que esperar pagar a fatura dele para liberar de novo, mas ele tem, muitas vezes, ele tem um, dois, três, ou quatro cartões. O que ele faz aqui? Uma compra de 300 reais, por exemplo, ele escolhe pagar 200 num cartão ou 100 no outro. quem faz todo o controle disso aí são os gates de pagamento também. Então, você pode utilizar nesse primeiro cartão, nessa primeira parte do produto, um cartão armazenado e no outro ele pode cadastrar um novo e assim por diante. E nessa tela ele já identifica se o cliente colocou um número de cartão inválido, sem que ele tenha que passar a transação, o adquirente mandar para você falar se esse número é inválido e aí você tem que pedir para o cliente fazer um novo pedido, cancela esse anterior, dizer, não, aqui ele já mostra que o cliente colocou um cartão de crédito Mastercard e o número do cartão Visa, ele já identifica sozinho, então ele não precisa nem escolher a bandeira do cartão de crédito. Se ele coloca qualquer número ou ele erra algum dígito, tem um cálculo, um algoritmo para isso que ele reconhece que esse cartão é inválido, ele já mostra nessa tela, dá tempo para o cliente já arrumar e aí ele finaliza a compra. Fora as outras formas de pagamento também, que nessa situação desse exemplo que eu tenho desse cliente em si, ele tem essas, mas tem boleto bancário, todos os intermediadores de pagamento, transferência de todos dentro de contos, etc. Tudo isso é bem válido. Bom, deixa eu só... Bom, falando de mobile, hoje a gente sabe que mais de 30% dos acessos vêm de celular, ou seja, já é a realidade, a gente tem clientes que 70% dos acessos vêm de celular, para você ter uma noção, já é uma realidade, não é o futuro, é o presente, porém apenas 9,7% de médio que estão pedidos, segundo o EBIT. Na minha visão, esse número ainda é baixo porque a maioria das vozes virtuais não tem a sua versão mobile. E quando eu digo versão mobile, ou é a versão mobile em si, ou é o layout responsivo. No final, o cliente que está vendo não está na mesma. Eu, particularmente, prefiro uma versão mobile eu não estou dizendo de aplicativo, estou dizendo uma versão mobile técnica por trás, um layout desenvolvido para celular do que o ambiente responsivo. O ambiente responsivo nada mais é do que você esconder elementos e aí você mostrar na versão do navegador do cliente. Uma versão mobile já é feita para celular sem os elementos que você não quer mostrar, ou seja, no Brasil tem um 3G que ainda não sabe que é lento, quanto menos informação técnica em parte de trás do layout que você puder fazer, mais rápido vai abrir, isso é bom. E o Google lançou uns dois meses mais ou menos uma matéria que é o seguinte, lojas que não são mobile friendly, ou seja, amigáveis para celular vão perdendo com tempo qualificação, que é o page range no Google. Na utilização para a site busca é aquele Google gratuito, que é o SEO. Então é muito importante que a sua loja tenha a versão para celular e tablet. Outro ponto é a integração com os marketplaces. A gente poderia integrar direto com os marketplaces, mas a gente escolheu integrar com uma empresa de uma Skyhub que é uma empresa que não faz só integração com os marketplaces, tem uma inteligência de vendas. Então você consegue escolher qual produto vai para cada marketplace, você consegue fazer valor diferente para cada marketplace, campanhas diferentes para cada marketplace, configurações diferentes para cada um deles, etc. E isso ajuda muito na sua conversão e na sua venda. Vale muito a pena. Outro ponto muito importante que a gente resolveu fazer é o POS. O que é isso? É o ponto de venda físico. Imagina que você tem uma loja física, aí o seu cliente tem uma loja de roupa, o seu cliente vai na loja e aí você seleciona a sua loja, ele quer comprar, ele pega o produto e vai no caixa pagar. Pode continuar com o acerto dessa maneira? Pode. Determada situação tem que ser. Mas imagine que legal se cada funcionário, cada vendedor não tivesse um iPad, um celular, sendo ele Apple, Android, etc., ele conseguisse já fechar para o cliente a compra ali. Imagine que quando você vai na Apple, por exemplo, é muito legal comprar um iPad, ele vai na hora, ele fala, qual é o seu e-mail, dá o seu pergador, ele finaliza, te dá o produto, você já vai embora. Só que a nossa ideia não é só isso, isso aí é o de menos. A nossa ideia é a integração entre os canais. Imagine a seguinte situação, o seu cliente comprou na sua loja virtual, aí depois ele foi na sua loja física, aí ele chega na loja física, se você tem um relacionamento com ele, você fala, como é o seu e-mail, você já é nosso cliente, então, como é o seu e-mail? Você coloca o e-mail, ele já começa a indicar para você nesse tabo quais produtos ele comprou e quais produtos são indicados para ele relacionado ao produto que ele comprou. Então, você vai chegar para ele na sua loja física e falar assim, está vendo, você comprou aquela calça anteontem, olha esse cinto que legal que é da mesma coleção, imagina aí, olha só o que você consegue converter. E também o contrário, o cliente entra na sua loja física, compra roupa, quando ele entra na loja virtual dele e aí identifica quem ele preferisse ou alguma coisa, ele já mostra produtos na home, em algumas vezes, produtos visitados indicados para você mais perto do que ele precisa. Você vê que ele é um produto, é um cliente com produtos do Corinthians. Imagine que ele entra na loja virtual dele e ele mostra produtos para ele do Corinthians. Isso é muito legal, a integração entre os canais e as pessoas ainda não entendem muito isso no Brasil. E isso é uma coisa muito importante. Por isso que é nossa intenção de criar esse tipo de coisa, que é para integrar cada vez mais os canais. O cliente pode pagar, ele paga na hora, que ou ele passa por aqui o pagamento ou ele passa na maquininha dele mesmo, finalizando o pedido e ele pode receber o recibo por e-mail. É bem intuitivo, sim. Bom, tem mais dez minutinhos aqui. Eu vou correr nessa parte para me deixar algum tempo para a dúvida. Bom, alguns recursos também por trás de toda essa loja que ajudam você a alavancar suas vendas, porque o cliente vê uma coisa, mas para que isso aconteça tem todo o momento por trás. Então, o dashboard que você tenha acesso às principais informações da maneira mais rápida, pelo seu celular recebendo pedido, seu tíquete médio, se está maior do que o mesmo período. Então, por exemplo, nessa situação, o tíquete médio é 2,49%. Está maior. Por quê? Porque esse análise aqui, por exemplo, é da última semana, dos últimos sete dias, não sei. E aí, o que acontece? Quer dizer que é referente ao mesmo período. O anterior teve um aumento. Então, é um acompanhamento que você consegue fazer rápido. Então, você tem a lista de pedidos, simples, falta a informação que você precisa. Através dessa lista de pedido, você já pode gerar etiqueta baseada nos correios, você gera a lista de postagem para que você entregue para a pessoa que vai coletar o seu produto, caso você tenha coleta de correio, você já gera um reciclo, tudo por aqui. Caso você não tenha um RP, se você tem um RP, você faz, na maioria dos casos, pelo seu próprio RP. Ou por aqui também. Isso aqui é mais essa situação que você não tem um RP. Então, você tem a lista de pedido, o detalhe do pedido aqui, as informações que você precisa, alguns dados essenciais desse cliente, quanto você dá atenção para ele ou não. E do lado direito você tem um fluxo de tudo o que aconteceu com o pedido. Então, tal hora o pedido foi efetuado, veja que isso aqui é uma simulação. Tal hora o pedido foi efetuado, tal hora o pagamento foi confirmado, tal hora o correio coletou, tal hora está saindo da agência de São Paulo no favor das cruz, a previsão de entrega e tal. Então, seu cliente liga para você, ele já verifica, o seu atendente orienta e fala, você já está saindo aí para a entrega, tal, chega hoje. Sempre você precisa entrar em outro painel, alugar, colocar um código de registramento, P, e assim por diante. Então, isso agiliza o seu processo, o seu cliente fica mais satisfeito, menos ansioso, então você acaba ganhando. Então, você tem ali esse produto, você pode clonar produto, vai cadastrar produto novo, etc. Passar bem rápido essa parte, mas se vocês tiverem dúvidas, eu fico à disposição para deixar meus contatos todos, então, só por causa do nosso tempo mesmo. Bom, você pode cadastrar um produto virtual, físico, no caso do virtual, você vai vender música, vender livro digital, book, etc. O RLMG, você já define ali mesmo qual que é o seu link por estar na utilização para o site de busca, descrição, você consegue cadastrar várias descrições, você pode mudar o nome de descrição, processo de fabricação, tabela nutricional, o nome é variável, quanto mais informação você conseguir passar para o seu cliente, mais importante, melhor é, mais você consegue converter, bom, aí você define os preços, o peso, vou passar bem rápido essa parte é bem simples, você cadastra ele em fotos, com juros, fotos de alta resolução, etc., depende qual é a principal, vários produtos, você pode pegar esse produto e colocar em várias categorias, bom, parte de precificação, quantidade, então você quer que o cliente, uma peça é R$200, mas se ele comprar de 12 a 10, tem 10 centros de desconto, ou um valor fixo, por exemplo, uma é R$250, mas de 21 a 30, é R$200, então você consegue precificar, isso é utilizado por atacado, mas não só por atacado, mas para diversas promoções, como em grupo, etc., uma ferramenta muito bacana, e dá um super certo, bom, aqui você pode fazer o produto para pré-venda, é usado muito para videogame, para jogos, esse jogo vai lançado, daqui a um mês você já consegue começar a vender esse produto, bom, eu quero permitir comentário nesse produto ou não, determinado produto você não quer permitir comentário, você não tem algum problema com ele, etc., eu acho que você tem que permitir em todos, mas em algumas situações você pode permitir. Produtos, quando ele estiver sem estoque, o que você quer fazer? Ah, eu quero jogar no final da busca, eu não quero mostrar esse produto, ou eu quero mostrar com o aviso que eu estiver disponível, por exemplo, eu vou comprar um notebook da Apple, não adianta eu mostrar para mim um Samsung que eu não vou comprar, então se eu acabou o meu Apple, mostra para o Apple ali com o aviso que eu estiver disponível, às vezes eu quero comprar nessa loja, eu consigo comprar, quando eu chegar, eu vou receber um aviso, mas em algumas situações, por exemplo, moda, às vezes tem três camisetas ali, eu nem conheço as camisetas na maioria dos casos, mas eu olhei uma que eu gostei muito, mas não tem estoque, então eu vou esperar chegar ela para comprar, sendo que se eu não tivesse conhecido ela, eu acabaria comprando outras, então em algumas situações você pode, você define o que você quer fazer ou não, tudo visando a conversão de vendas, caso você não tenha um IRP também, você consegue controlar estoque e valor de uma maneira rápida, isso também ajuda porque você identifica muitos produtos sem estoque, você perde dinheiro com isso, então aqui você consegue manipular de uma maneira simples, uma outra coisa que a gente acha uma das coisas mais importantes desse tema é a parte de transferização do cliente, o que é isso? você consegue criar o nome de um grupo de clientes, por exemplo, vamos supor B2B ou não, o cliente VIP, por exemplo, então eu quero que quem for cliente VIP, eu quero que quando ele se logar, ele vá para uma página que apareçam alguns produtos que eu escolho para ele, eu quero, no caso, vamos supor B2B, eu quero que ele visualize o produto, mas não visualize o preço, eu quero que ele possa comprar ou não possa comprar, edite cadastro ou no etip, ou seja, a gente não criou uma ferramenta para B2B, a gente criou uma ferramenta que sirva para tudo, e é o caso da financiarização de clientes, porque olha o que você pode fazer também, você criou um cliente chamado cliente VIP, porque é um cluster de clientes VIP, ou seja, os clientes compram bastante na sua loja, e clientes VIP você quer dar um desconto para ele, você quer que clientes VIP paguem 10 vezes sem juros, sendo que todos os outros clientes paguem só em 6 vezes, então você consegue, obviamente você vai identificar ele quando ele se logar, mas você entra aqui em um grupo chamado cliente VIP, eu quero que quando ele se logar, ele vá para a próxima página, para a home, e eu quero depois definir que ele possa pagar em 10 vezes, aí você pode pegar os clientes e ir colocando onde você quiser, e aí depois identifica automaticamente quem é esse cliente e dar um desconto ou não, eu vou mostrar mais para o cliente. Bom, o sistema de frete grátis, você cria campanha de frete grátis para determinados grupos de clientes ou para todo mundo, só quem é VIP tem frete grátis, quem não é, não tem, então você pode criar, por exemplo, cliente prime, seja um cliente prime, não sei, aí você dá alguns benefícios para esse cliente, porque o comércio eletrônico dá muito benefício para quem é novo cliente, e o certo seria dar também para quem já é cliente, então você vê muito assim, como eu mostrei para vocês, ganhe 20 reais de desconto para a sua primeira compra, legal, é válido, mas você tem que arrumar uma maneira também de dar um desconto para as próximas combos, ou seja, quem já é cliente, você tem que dar uma atenção para ele, então é muito legal você fazer isso. Então você pode dar o frete grátis em todos os produtos da loja, em todas as marcas, categorias, para todo o Brasil, para regiões específicas, só para o bairro, ou, bom, onde você quiser, você define as regiões que você quer, você pode cadastar cupons de desconto, cupons de desconto que são válidos, determinada data, só para cliente que já comprou, para cliente que nunca comprou, são válidos cupons de desconto por campanha, isso é muito legal, você consegue fazer com que, por exemplo, você crie uma campanha no Google, a gente usa o conceito do TMS, do Google, que é o conceito do Google Analytics, você crie uma campanha no Google, então você quer que o cliente, esse cupom, seja válido se o cliente vier do Google, ou que esse cupom só é válido ser de aplicado nem o marketing, e todo esse conceito de campanha você pode usar em todo o sistema, até na parte de precificação, por exemplo, eu quero que clientes que vieram do Google, de uma campanha que eu fiz de câmeras digitais, com a palavra-chave câmera Sony, quando ele entrar na home do produto é o banner que vai aparecer para ele, é o banner de uma câmera da Sony, não vai aparecer um banner qualquer para ele, então você consegue fazer toda essa direção baseada dessa campanha, inclusive também a parte de precificação, então aqui você pode, na parte do caso do cupom, você pode aplicar o cupom em todo pedido, em pedido mais sem o frete, ou só no frete, então esse cupom de desconto te dá 50% de desconto no frete, ou te dá 50% de desconto no frete caso você seja de São Paulo, enfim, e assim por diante, você tem toda essa liberdade, tudo isso que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo focar na ferramenta em si, a ferramenta é só um meio, é só um caminho, eu estou querendo focar no que você pode fazer para atrair seu cliente, para reter seu cliente, para fazer com que o seu cliente compre mais, e assim por diante. Um outro caso é o SmartPrice, que é uma ferramenta de precificação avançada, que ele te dá a liberdade que você imagina que você quer na parte de precificação de produtos. Com essa ferramenta, eu vou dar um exemplo, essa ferramenta pequena, com essa tela, tem mais um pouquinho, só tem mais um campo abaixo, eu vou te importar, mas o que ele faz? Olha o que eu posso fazer. Clientes que vierem do banner, do topo, de um blog, de um parceiro meu, vamos por, no caso de moda, no blog de moda, numa blogueira, eu quero que eles tenham 5% de desconto, 5% de desconto, só em produtos da categoria Science. Por exemplo, eu consigo fazer isso. Então, eu consigo viajar, por exemplo, se esse cliente for B2B, ou se ele é transferizado para B2B, eu posso dar desconto para ele em todos os produtos da marca Apple, Samsung, etc, sei lá, ou a Crest, enfim, você consegue, só com esse tipo de coisa, do dia tal, dia tal também, só esse tipo de coisa você consegue criar valores personalizados por tipo de cliente. Isso é muito legal. Você consegue, também, por exemplo, a cliente que vier no Buscapé, eu quero que o valor do produto seja um pouco mais barato. Por quê? Porque no momento que o cliente estiver lá no Buscapé, comparando o preço, comparando, é importante esse nome, e aí ele ordenar por valor, o seu vai aparecer por um dos primeiros. Então, assim, o cliente que ele busca até faz um pouco mais barato, sendo que o seu cliente não vai saber, sendo que o outro cliente entrar direto na loja é um pouquinho mais caro. Então, assim, é uma ideia para te ajudar nos comparadores de preço. Bom, outra coisa muito importante é a parte de layout template. O que acontece? A gente criou nessa situação um layout desktop e um layout mobile, pelo motivo que eu expliquei anteriormente, mas o legal é que você consegue criar vários layouts e fazer teste AB com os layouts. Obviamente, tem que ter conhecimento de uma agência, ou conhecimento técnico, design, mas você vai criar um layout novo com a sua loja, você já está funcionando na sua loja, você cria um novo layout sem substituto atual e consegue colocar uma ferramenta de teste AB, ou seja, tem mil pessoas que estão na sua loja, 50 vão entrar em um, 50 vão entrar no outro. Aí você vê qual está convertendo mais do que você tem que ajustar e aí depois você libera um no outro. Você consegue fazer isso aí e também para você usar como sandbox, que a gente chama que é o ambiente de homologação. Ou seja, você só vai liberar um layout novo na sua loja depois que ele tiver 100% testado. E quando eu digo testado, é testado com os seus dados, com os seus produtos, com as suas fotos, tudo certinho, em ambiente real mesmo, através de um link temporário. E aí você pode entrar nesse layout e editar todas as páginas, ou seja, você tem a liberdade de editar 100% dos HTMLs, JS, seus JavaScript, e CSS, imagens. Ou seja, você tem toda a liberdade, a gente utiliza, lógico, você tem que ter um conhecimento técnico para isso, de programação de interface. E aí você consegue colocar algumas condições do seu HTML também com uma tecnologia chamada Liquid. um exemplo, o cliente entra num produto específico, aí por trás, na parte técnica, a gente faz uma pergunta assim, esse produto tem menos do que 5 estoques? Tem. Então mostra o botão comprar piscando, escrito, compra agora que está acabando. Um exemplo. Então você consegue fazer essas condições no seu layout. E aí você tem também, por exemplo, se acontece algum problema, você tem as versões anteriores, como você restaurar o backup, etc. Todas as partes, desde a home até o checkout, tudo que você pode mexer. Bom, status de pedido, você pode criar diversos status personalizados, privados ou públicos, e pode colocar os mesmos dentro de um fluxo. Então você consegue definir o quê? Vamos por ter um status para um empacotamento, não pode passar de uma hora. Então, quando ele passar de uma hora, não vai ter nenhuma ação, porém, ele vai, no relatório, você vai ver, está atrasando muito nessa parte, o que está acontecendo. Aí você vai corrigindo os seus processos. E ajuda também em todo o seu futuro. E aí você pode, baseado nos status, criar algumas notificações, baseado nesses status. Então, por exemplo, o cliente pediu que foi cancelado, deixa eu mandar o e-mail para ele, dizendo que foi cancelado com o link para ele comprar de novo. Pediu que foi cancelado, o transporte, deixa eu mandar o e-mail para o código de arrastramento com o link para ele acompanhar. Enfim, você pode criar o que você quiser. Fora outras ferramentas de recuperação de carrinho de copo abandonado, isso é uma coisa maravilhosa. Ferramenta de aviso de boleto não pago, ou seja, o cliente comprou o boleto, vencimento é cinco dias, passaram-se três dias, ele não pagou, ele recebe o e-mail e fala, você tem o boleto em aberto para a gente, quer gerar esse boleto de novo? Segue o link. Então, às vezes ele perdeu o boleto, às vezes ele esqueceu de pagar, tudo isso ajuda a converter em vendas. Bom, pessoal, é isso, eu acabei passando cinco minutinhos do tempo, espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu queria, ajudar vocês a vender mais, colocar recursos na sua loja, e é isso. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês e saber se alguém que vocês têm dúvida. Ficou claro o que eu falei? Qual a expectativa de vocês? O que vocês acharam? Que bom, Ana. Fico muito feliz. Legal, Camila. No próximo slide eu vou deixar o meu contato com vocês e aí qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Veja bem, a ideia desse web-seminário não foi nenhum jabá. Obviamente que por ser do Outdoor eu acabo tendo que usar exemplos do que eu tenho na mão para te mostrar, mas assim, por isso que a gente mostrou o cliente novo, mostrou algumas coisas da nossa plataforma, mesmo porque, o que acontece? A gente tentou colocar nessa plataforma tudo que tem de mais moderno, que seja tecnologia, recurso e infraestrutura. Então, obviamente, que eu vou apresentar para vocês todo o estudo que a gente fez e as conclusões que a gente chegou. então, a gente tentou adotar isso para colocar na plataforma, mas isso não é fechado da nossa plataforma. Você pode encontrar em algumas outras também, uma sim, outra não, mas assim, havendo dúvidas, vocês podem procurar, mesmo que não seja do Outdoor, vocês podem ter lojas em outros lugares, tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, será um prazer. Eu vou deixar aberto mais uns 5 minutinhos aí. Alguém tem alguma dúvida? Está tudo certo? Legal. Legal. Pessoal, de novo, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou deixar aqui, um pouquinho os meus contatos aqui com vocês. Obrigado, Vitor. Só para ser mais rápido, o meu e-mail é felipemartins arroba dot store ponto com ponto BR. E, de novo, fiquem aí, fiquem abertos e à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e boa tarde. E aí,